Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão do Quintas ATI. Esse é o primeiro webcast do mês de agosto e hoje a gente conta com a participação especial do amigo e MVP, Idevar. Idevar, é com você, cara. Vale a sua amiga. Opa, boa noite aí a todos. Valeu, Eduardo, pela introdução aí. Pra mim é um prazer aí, pessoal, estar com vocês no Quintas ATI. Recebi o convite aí do amigo Eduardo Sena, que está sempre aí com essas quintas que eu acredito serem palestras sempre muito interessantes. E vale a pena, eu dei uma olhada aí até na agenda das próximas aí. Vocês já estão acostumados, então não percam nenhuma, tá? Como ele disse, meu nome é Idevar, também sou MVP, assim como o Sena. A única diferença é que o Sena é de Windows IT Pro, eu sou de Windows Consumer, então seria mais as funcionalidades voltadas ao consumidor final, tá? Mas tudo em geral de Windows, né? Também tem a certificação aí de Windows, que seria mais a parte técnica, tá? Além do título. Tá o meu site aí pra vocês, né? Idevar.com.br. Fiquem à vontade pra acessá-lo. E sempre coloco aí eventos novos, coloco alguns artigos, tenho meu Twitter também. E meu e-mail, tá? Respondo sempre que possível. Desculpem se eu demoro às vezes pra responder. Bom, gente, qual que é a ideia hoje aqui? A gente falar de Windows 8.1, é claro, né? O título da palestra é Recursos e Dicas do Dia a Dia, que talvez você ainda não conheça. Então, na verdade, eu resolvi reunir algumas dicas de Windows que eu percebo que são, às vezes, recursos um pouco desconhecidos. Tem alguns recursos do Windows que são interessantes, às vezes, alguns recursos não são nem especificamente do Windows 8, tá? Mas já é carregado de versões anteriores, às vezes do Windows Vista, Windows 7. Mas, muita gente desconhece, tá? Então, a ideia é mostrar isso aí. Até depois eu quero um comentário de vocês, de alguns recursos, pra ver se vocês já conheciam ou não, tá? Então, a gente vai começar aqui. O primeiro recurso que eu acho que é o mais bacana, que eu queria mostrar pra vocês, é o recurso de busca federada do Windows, tá? Esse recurso de busca federada, na verdade, ele já foi introduzido no Windows 7, tá? Não é um recurso novo, então. A Microsoft introduziu no Windows 7. Pra que ele serve? Bom, primeira coisa, né? Ele se consiste aí em conectores de busca que possibilitam que um cliente busque dados em um servidor, de forma integrada no Windows, como se fosse uma busca normal. Basicamente, gente, é o seguinte. Imagine que você vai lá, por exemplo, na sua pesquisa do Windows, lá no Windows Explorer, ou na própria pesquisa do Windows, coloca, digita uma palavra lá pra buscar, certo? Você vai buscar seus arquivos na sua máquina. Imagine você fazendo isso, exatamente isso, porém buscando na internet alguma coisa em sites específicos, por exemplo, um Google, um Bing, ou outros sites que possibilitem o uso dessa busca federada. E você enxergar o resultado como se fossem arquivos, tá? É basicamente isso que a gente vai ver. Como que funciona isso aí, né? A Microsoft criou uma extensão nova chamada OSDX, tá? Como tá escrito aí. Que significa Open Search Description File, tá? É o nome da extensão desse tipo de arquivo. E o que define esse arquivo, né? Qual que é o conteúdo dele? É um conteúdo texto, basicamente um XML, tá? Ele define aí como que vai ser feito a consulta, ou seja, endereço do servidor, né? Que é o básico. Quais são as variáveis de pesquisa e qual que é o formato de retorno, tá? Que é uma configuração aí do próprio Windows. E ele trabalha com um HTTP Request, né? Então a chamada é feita via HTTP e você recebe de volta um XML de resultado, tá? Então se eu mostrar pra vocês um diagrama básico aí, seria isso aí, ó. Eu tenho o item 1 ali, passo 1, seria o conector de busca, OSDX instalado. Eu preciso instalar ele e mostrar pra vocês como é que eu faço isso. Uma vez instalado o Windows, quando eu mando buscar um termo, ele faz uma requisição HTTP pro site de busca que você configurou dentro do arquivo OSDX. E o site de busca devolve o resultado aí, RSS recuperado do servidor, tá? Bem simples, bem básico, tá? Vamos já, então, compartilhar a área de trabalho, que eu quero mostrar pra vocês na prática, né? Que é o que todo mundo quer ver, não adianta ficar só na teoria, né? Beleza, compartilhei minha área de trabalho. Se estiver um pouco lento aí, o Live Meeting Aguardem que deve aparecer. Coloquei uma resolução de 1024 ali na máquina pra ficar um pouco melhor pra vocês visualizarem. Então vamos lá, gente. Eu tenho alguns arquivos OSDX aqui prontos, tá? Não sei se vocês todos conhecem o site do DeviantArt, tá? Deixa eu entrar aqui pra vocês. O que é o site do DeviantArt.com, né? Esse site é um site onde as pessoas colocam imagens, né? Constroem imagens ou tiram fotos. Basicamente como se fosse um Bing Images ou um Google Images, tá? Você tem aí várias imagens e você pode fazer busca, tá? Nesse site. Nada diferente aí de uma busca que a gente já conhece do Bing ou do Google. Beleza? Então, imagine que eu vou fazer uma chamada pra esse site, só que sem precisar entrar nele via Internet Explorer, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui um arquivo OSDX. Deixa eu abrir ele pra vocês verem. Vou abrir aqui num textpad pra ficar mais fácil. Bom, o que que consiste aí um arquivo XML dentro do OSDX, tá? Bom, basicamente eu tenho aqui uma tag do OpenSearchDescription, né? Que é o padrão, tá? Ele mostra qual que é o esquema de configuração utilizado pro OpenSearch. Isso aqui é um protocolo padrão, você pode manter. Esse shortname, ó, vocês podem ver que tá como DeviantArt. Isso aqui é o nome que você quer dar, tá? Pro seu conector de busca, tanto faz. Description, tá? O que que esse conector de busca faz. Então, no caso aqui eu coloquei o Search, Deviantions, né? Ou seja, imagens aí dentro do site. Tem também... Cadê? Deixa eu ver a tag aqui, que é a mais importante. Tem várias tagzinhas, mas as mais importantes são algumas delas. Essa aqui, ó, do Template. Tá? Onde você mostra exatamente a chamada da busca, tá? Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui pra vocês verem. Veram que é uma requisição HTTP, ó? Dá pra aumentar aqui, eu queria... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, peraí. Agora foi, eu usei o zoom it aqui. Então, é... Basicamente, vejam que eu tenho uma requisição HTTP com o endereço de site aqui, né? No caso do DeviantArt. Tem o interrogação, pra ter os critérios de busca. E vejam que tem até uma variável aqui, ó. Search Terms, tá? Isso aqui quem provê é o próprio site, tá bom, gente? Não é você que inventa, né? Isso aqui. Então, se o site não permitir você fazer esse tipo de busca, ele não tiver variáveis de busca, não tem como você fazer esse tipo de busca, tá? Bom, basicamente isso aí. E depois você tem outra variável, outra tag importante no XML, que é esse Results Processing aqui. Onde você tem o Format, tá? Application RSS mais XML. Pra funcionar no Windows tem que ter essa tag aqui. Beleza? Isso aqui tem lá no meu site também alguns detalhes, tem alguns downloads também de arquivos OSDX pra vocês verem. E tem documentação da Microsoft também, tá? Bom, vamos lá. Vejam que o arquivo OSDX, ó, ele é um arquivo que tem um ícone associado, então vocês veem que tem um programa mesmo. Tem dois cliques nele, o que ele pergunta? Se eu desejo adicionar esse conector de pesquisa ao Windows, tá vendo? Vai ser adicionado um atalho nos favoritos. Vou dar aqui um adicionar. Após eu adicionar, o que acontece? Vejam aqui do lado esquerdo da tela, em favoritos, que apareceu o The Event Art, tá? Que não existia. Beleza? Tem aqui a área de trabalho, tem o The Event Art. Quando eu clico, aparece... Eu tô aqui como se fosse numa pasta, né? Do Windows, normal. E ali em cima na pesquisa eu vou digitar, por exemplo... Vamos lá, o carro que todo mundo quer ter um dia é uma Ferrari, né? E aí, como num passe de mágica, gente, o que ele fez? Ele está buscando... Todas essas imagens que vocês estão vendo não estão na minha máquina. Ele está buscando diretamente naquele site do The Event Art, como se fosse eu entrar lá no site e fazer a busca. Olha só que bacana. Tá? E não é só isso não, ó. Vejam que se eu abrir... São arquivos mesmo, né? Então, se eu der dois cliques, por exemplo, numa das Ferraris... Deixa eu pegar uma... Qual que é mais bonita aqui? Vou pegar essa aqui mesmo. Carrão, hein? Deve estar carregando aí pra vocês. Vocês veem que eu dei dois cliques? O que aconteceu? Ele abriu dentro do visualizador de fotos do Windows. Tá? Ou seja, é realmente um arquivo. Eu posso vir aqui e trabalhar nele, tá? Posso copiar, posso ver as propriedades. Posso navegar, ó. Direita, esquerda, mudei de imagem. Tá? Lembrando que eu estou na web aqui, tá? Posso ter o tamanho real, tem a lupa. Posso dar o botão direito. Olha só, gente. Definir como tela de fundo da área de trabalho. Se eu fizer isso aí, já vai direto pra minha área de trabalho, tá? Ou seja... Show de bola, né? Uma dica aí bem interessante pra vocês usarem esse curso, esse recurso de busca federada. Antes que alguém pergunte, é possível buscar no Bing Images, é possível buscar no Google Images. Até um tempo atrás, era, tá? Teve um bloqueio aí. O site do Bing, pelo menos, não está mais aceitando fazer... Tem até uma configuração do SDX pronta, mas ele não está aceitando fazer esse tipo de conexão. E o Google também não. Não sei se vai voltar. Mas eu achei esse aí do D20 Art que já quebra um bom galho aí pra vocês buscarem fotos, imagens, tá? Ele também tem bastante coisa. Bom, o que mais? Vejam só, já criei aqui pra vocês verem um conector do Google, tá? Conector do Google, mas não de imagens. Eu também posso buscar isso. Vejam só, não só arquivos, eu posso fazer a pesquisa mesmo. Então, vamos lá. Vou vir aqui no Google e digitar meu nome, IDVAR. Olha lá. Olha só, gente. Estou vendo aqui o resultado de pesquisa do próprio Google numa pasta minha do Windows. Está aqui o meu blog, IDVAR cabeleireiro não sou eu, tá, gente? Se alguém pergunte, não sou cabeleireiro. Não sei quem é esse IDVAR ou quem deu esse nome aí pra esse cabeleireiro. Aqui, ó. Dei dois cliques e o que acontece? Quando eu dou dois cliques, aí ele carrega o meu site diretamente lá no Internet Explorer, tá? Bem bacana, né, gente? Tem um outro conector aqui que eu criei pra vocês, ó. Só pra vocês verem. Cadê o SDX? Tem do Bing também, ó. Olha só, deixa eu dar um textpad aqui no Bing. Pra você dar uma olhadinha. Como que é, ó. Tá? Então, ó, do mesmo jeito, eu tenho o shortname aqui. Eu coloco o nome que eu quiser. O OpenSearchDescription é igual, tá? O que interessa mesmo, gente, é sempre essa... Essa tag aqui da busca, tá? URLType, Template. E aí, vejam que... Ó, esse aqui é até mais fácil de vocês visualizar. Estão acostumados aí sempre a funcionar na barra de endereços. Olha só. Tá? Site do bing.com Barra search Interrogação que é igual a search terms, tá vendo? Então, e o format aqui que é o RSS, tá? Então, é... Quando você digita lá, por exemplo, o Ferrari, do jeito que eu digitei, É, ele usa exatamente essa variável search terms, tá? Mas aqui também, lembrando, ele vai pesquisar apenas, é... Não imagens, tá? O bing só liberou, como eu disse pra vocês, texto, né? O resultado de busca de texto apenas. Então, vamos lá dar dois cliques nele, ó. Tá perguntando se eu posso adicionar. Sim, vou adicionar. Legal. Acabou de criar o conector do bing. E aí eu posso fazer a busca que eu quiser, por exemplo, Microsoft. Olha lá. Trouxe aí o site da Microsoft, etc. Ah, gente, ó. Então, vejam só. Tenho já três conectores criados no Google, The Green Chart, Bing. Dá pra pesquisar notícias, dá pra pesquisar imagens. Quero mais nada da vida, né? Tá ótimo. Espero que vocês tenham gostado aí desse... Desse exemplo. Inclusive, é... Deixa eu ver se é essa página aqui de votação. Não, não é essa. Eu gostaria que vocês me dissessem só uma pesquisa minha, tá? Eu gostaria que vocês respondessem rapidinho essa pesquisa. Dê um clique aí se vocês já tinham ouvido falar nesse recurso, se vocês já conheciam esse recurso, sim ou não. Tá? Vocês não vão ver o resultado, mas eu estou enxergando e já falo pra você. É uma pesquisa minha, tá? Que eu acho importante, até pra gente disseminar mais aí a tecnologia. Já tem o pessoal respondendo, 11 pessoas responderam. Temos 19 participantes. Tem gente que não respondeu ainda. Mais gente respondendo. Bom, 15 pessoas já responderam. Gente, é impressionante. Vou falar pra vocês aqui já o que deu. Deu 13 pessoas... Das 14 tem... Aliás, 15 pessoas responderam. 14 pessoas não conhecem. Uma pessoa conhece. Então, não vale quem colocou aí a pessoa que falou que conhece. É a minha esposa que está assistindo também. Ela está na máquina no quarto lá e colocou que sim. Não vale porque eu já tinha explicado pra ela desse recurso. Então, na verdade, gente, todo mundo que está aí colocou que não conhece. Vejam só que é um recurso que já tinha no Windows 7, tá gente? Lembrando disso. Vamos lá, deixa eu voltar na nossa apresentação. Pra gente não perder tempo. Beleza, vamos avançar a gente que tem mais recurso. Esse é o mais interessante que eu mostrei pra vocês. O resto é mais rápido pra gente ver. Bom, isso aqui é a maioria das pessoas que devem conhecer aí, que estão assistindo. Eu só estou mostrando porque é um impasse muito grande. Algumas pessoas sempre perguntam, não entendem. O que é o UAC, o User Account Control do Windows? Primeiro, ele não é novidade também. Ele foi introduzido nem no Windows 7, foi introduzido no Windows Vista, tá gente? Então, vem carregando aí desde o Windows Vista. Ele serve pra poder fazer, impedir, na verdade, que o usuário execute alguma coisa ruim, um malware sem querer, ou que programas tomem conta da sua máquina como usuário administrador sem você saber. Até o Windows XP você não conseguia saber. O seu usuário é sempre administrador, então quando você executava um arquivo .exe, ou algum software chamava um outro arquivo executável, que você nem sabia que estava executando, ele saia fazendo configuração na sua máquina, saia mexendo no painel de controle, registro do Windows, fazendo Java 4 aí, sem você nem saber o que estava acontecendo. Por isso que a Microsoft introduziu isso no Windows Vista, né? Só que no Windows Vista muita gente reclamou. Não sei se vocês usaram aí o Windows Vista na época. Tudo que você ia fazer, você ia copiar um arquivo, perguntava se você queria copiar mesmo, né? Aparecia aquele pop-up na frente. Ah, eu ia apagar um arquivo, além de ele perguntar se queria apagar o arquivo, dependendo da pasta que você estava apagando, ele perguntava se realmente você queria apagar, né? Enfim, na verdade o que ele pedia era a permissão de administrador na sua máquina, tá? Então, no Windows 7, a Microsoft já melhorou bastante, porque ela criou um nível de controle, né? Que você pode regular a intervenção, tá? Se ele tem que ser alto, se tem que ser baixo, se toda hora o Windows tem que notificar essas coisas ou não, tá? Deixa eu mostrar aqui na área de trabalho, para a gente lembrar do que eu estou falando, né? Como que eu acesso isso? Vou aqui, ó, aproveitando já, muita gente não usa esse botão iniciar do Windows. Quando eu dou o botão direito, lembrando que me aparece esse menu muito importante, que é um menu com as principais funções do Windows, tá? Já é uma dica aí para vocês, ó. Ou se eu teclar Ctrl X, também aparece esse menu, tá? Tem o ponto de comando, o painel de controle, programas e recursos para desinstalar, ou seja, tudo que o pessoal gosta de usar, tá aqui. Vou lá no meu painel de controle. Contas de usuário, né? Alterar configurações de controle de conta de usuário. Era isso aqui que é o User Account Control, gente. Olhem só. Então, o que que acontecia? No Windows Vista, isso aqui ficava regulado no Sempre Notificar. Você só tinha duas opções, ou ligava ou desligava, tá? Sempre Notificar ou Nunca Notificar. Quando eu coloco Sempre Notificar, tudo que eu vou fazer, ó, vou dar um OK aqui. Ele já me pediu, beleza. Coloquei Sempre Notificar. Então, vamos lá. Vou alterar a data e a hora do meu sistema. Olha lá. Aí ele me pergunta se realmente eu quero alterar a data e a hora do sistema. Não vai estar aparecendo para vocês, tá? Está mostrando aqui para mim, porque o Live Meet não permite mostrar essa tela. É um outro contexto do Windows, tá? Quando mostra aquela tela de controle de usuário, ele abre uma janela separadamente da seção do seu Windows, tá? Justamente para evitar que alguém faça uma invasão. Então, eu vou lá de novo alterar. Não vai dar para vocês verem já não, mas vocês já conhecem do que eu estou falando. E o padrão é isso aqui, gente. É notificar-me somente quando os aplicativos tentarem fazer alterações no meu computador. E não quando eu mesmo tento fazer alteração no meu computador, né? Que seria a primeira opção. Você percebeu a diferença? Esse Sempre Notificar, se eu mesmo vou alterar a data e a hora, por exemplo, ele pergunta se eu posso fazer isso, né? É uma pergunta para mim mesmo. Então, agora, quando você fecha essa segunda opção, que é o padrão, é só quando o aplicativo vai tentar fazer alteração. Melhor coisa, tá? Quer abaixar um pouquinho mais? Ele tem essa opção aqui que é fazer a mesma coisa, tá? Só que sem mais área de trabalho. Ou seja, sempre aquele fundo preto que ele faz, né? Mostra na tela. E o Nunca Notificar, ele desliga. Isso não é bom. Não é recomendável. Você, basicamente, volta a ser como era um do XP. Se algum programa executar aí, o administrador, você não vai nem estar sabendo, tá? Deixa eu até colocar esse aqui, não é mais cerário de trabalho. Vamos ver se isso aqui aparece pra vocês. Não vai aparecer pra vocês também. Deixa eu deixar aqui. Ah, agora apareceu lá. Vocês viram rapidamente, apareceu aquela tela que eu estava falando. Bom, gente, isso é o... O AC, tá? Só pra gente relembrar. Deixa eu voltar na apresentação aqui. Bom, agora eu fiz uma listinha pra gente andar mais rápido. Quais são os recursos aí voltados à criptografia memória de ONU? Só alguns, tá? Que eu selecionei. O objetivo até depois é eu fazer mais palestras, tá? Pra eu colocar mais recursos. E aí a gente continua. BitLocker2Go. Ridge Boost, tá? A gente vai falar do Hotspot, ou seja, eu criar um Hotspot pra que o meu próprio notebook vire um solte, né? Uma conexão de Wi-Fi pra eu poder usar no celular, alguma coisa assim. Temas do Windows, tá? Muita gente até desconhece que o Windows 8.1, o Windows 8 tem temas pra baixar, oficiais da Microsoft. O Windows Media Center, algo que é um pouco esquecido também, era muito famoso na época do Windows Vista, né? No XP também chegou a lançar, mas no Vista, no Windows 7 era muito famoso e depois no Windows 8 é um pouco esquecido. Vou falar como se usa ele. Deixa eu voltar primeiro. Então vamos lá. Vou falar aí do BitLocker2Go, né? Pra vocês. Deixa eu mostrar esse trabalho. O que que vem a ser o BitLocker2Go, gente? Eu selecionei isso aqui pra conversar porque eu vejo muita gente me perguntando como é que faz com o pendrive, quando eu quero ter uma senha no pendrive, se eu perder o pendrive, alguém vai roubar as informações que eu tenho nele. Puts, eu gostaria que alguém deixar o meu pendrive em cima da mesa no trabalho, alguém plugar ele, a pessoa não consiga ver nada que tem dentro dele. Gente, isso aí não precisa de software de terceiros, tá? O Windows já vem com isso aí desde o Windows 7 também, não é novidade. O Windows 7, o Windows 8 e o Windows 8.1, porém, versão Pro, tá? No caso do Windows 7, versão Pro Fashion, no caso do Windows 8, versão Pro. A versão Home você só consegue ler o pendrive, você não consegue criar o que eu estou falando pra vocês, ou seja, ativar o BitLocker. Deixa eu inserir o meu pendrive aqui pra vocês entenderem o que eu estou falando. Primeiramente, gente, quando eu falo BitLocker2Go, é porque existem dois BitLockers. Tem o BitLocker normal, que é o tradicional, que seria o quê? Você criptografar a sua máquina, tá? Então, criptografar, isso é muito bom pra laptop, principalmente executivos que andam aí muito pelas ruas, né? De repente é assaltado, o pessoal leva o laptop. E é muito mais importante as informações que estão nele do que o próprio equipamento em si, que normalmente a empresa vai dar outro, né? Ou tem seguro, alguma coisa assim. Então, você criptografa a máquina, tem várias opções de fazer isso. Você pode fazer com uma senha, pode fazer do jeito que só libera se tiver um pendrive com a senha pra liberar. Enfim, isso é o BitLocker. Isso já vira no Windows Vista. Aí, no Windows 7, a Microsoft lançou uma extensão disso, que é o BitLocker2Go. Ou seja, você consegue fazer isso também pra unidades externas. Então, vejam só. Eu tô aqui com uma unidade removível, um pendrive, que eu acabei de colocar. E tem a opção aqui, ó, Ligar BitLocker. Quando eu faço isso, ele vai analisar o disco, tá? E aí, ele me pergunta, olha só que legal. Você quer usar uma senha pra desbloquear, né? Que é o normal, tá bom? Digito uma senha aqui. Ou eu quero usar um cartão inteligente pra desbloquear a unidade, tá? E aí, você tem que ter um hardware pra você inserir o cartão inteligente, tá? O pin do cartão inteligente será necessário quando você desbloquear a unidade. Isso não é qualquer máquina que tem, tá? Então, eu vou colocar a minha senha aqui. Tô criando uma senha, tá? Opa, senha tem que ter um comprimento mínimo. Eu não sei qual que é o comprimento. Vou pôr um teste 1, 2, 3 aqui. Agora vai. Olha lá. Aí, ele me pergunta, como que eu quero fazer o backup dessa chave de recuperação? Gente, uma vez tem um amigo meu que perdeu a senha do pendrive dele, né? Aí, você protege tanto o seu pendrive que nem você mesmo abre mais ele, né? Então, tome muito cuidado com isso. Qual que eu recomendo aqui, ó? Salvar na sua conta Microsoft. Você salva a sua senha na nuvem. Dentro do seu Hotmail lá, arroba Outlook, ou seja, a sua conta Microsoft. Salve um arquivo, tá? Que você vai... Ele vai gravar um arquivo texto criptografado com a sua senha. Mas, lembrando que se você perder esse arquivo, já era também. Ou imprimir a chave. Se você mandar imprimir, vai sair lá na impressora. Eu vou até pôr a opção de imprimir aqui, só pra vocês verem. Aí, ele pede qual que é a impressora, tá? Deixa eu pôr um XPS aqui, só pra vocês verem, né? Imprimiu. Eu mandei imprimir localmente aqui, né? Com o próprio XPS da Microsoft. Deixa eu abrir pra vocês aqui. Vamos ver se ele imprimiu mesmo. Salvei, acho que em documentos. Deixa eu ver que eu salvei isso aqui. Vamos imprimir. XPS de novo. Ah, tá. Salvei no documento do Android. Deixa eu salvar no documento da minha área de trabalho aqui. Aqui, teste, ó. Deixa eu ver pra vocês verem como que é. Tá lá, olha só. Então, quando eu mandar imprimir minha chave, é isso aqui que vai aparecer. Tá? Tem um identificador e tem qual a chave da recuperação, tá? Então, se eu precisar, né? Se eu perder minha senha, eu tenho que digitar essa chave inteira. E ele vai me recuperar a senha do pendrive, tá? Bom, feito isso, dou o avançar. Olha aí, ele pergunta se eu quero criptografar somente o espaço em disco usado, que é mais rápido, tá? Eu recomendo essa aqui também. Ou criptografar a unidade inteira, tá? Que vai demorar mais. Então, se você colocar só o espaço em disco usado, é só os arquivos que você tem hoje lá gravados, né? Se você colocar a unidade inteira, aí ele vai criptografar completo, tá? Dou o avançar. Gente, eu não vou dar o iniciar, mas vejam só. Porque às vezes demora um pouco, tá? Dependendo do tamanho do pendrive, às vezes demora vários minutos. E você tem que ter paciência e aguardar. Uma vez feito isso, você não precisa mais... Deixa eu dar o iniciar, vai, eu falei que não ia colocar, mas vamos ver se ele... Quanto tempo vai levar, tá vendo? Ele tá fazendo aí, ó. Vai demorar um pouquinho. Né? Beleza? Deixa eu deixar ele fazendo, vamos ver. Quem sabe, até eu terminar, ele conclui e a gente dá andamento. Enquanto isso, eu vou falando já de outro assunto, tá? Vou deixar isso aqui escondido. Bom, depois do BitLocker, eu falei pra vocês do Read Boost. O que é o Read Boost, gente? O Read Boost é uma forma de você melhorar o desempenho da máquina. Vamos falar de uma forma um pouco chula, né? Não é bem isso, mas é como se fosse eu estender a minha memória RAM da máquina. Então, imagine assim, eu tenho uma máquina só com 1 GB de RAM. Rodando Windows 8 ou rodando Windows 7. E aí, pra caramba, tá meio pesado, né? Quando eu abro muito programas, abro Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer, vários navegadores, enfim. E você acha que sua máquina tá lenta. A Microsoft fez um negócio muito bacana, gente. Isso já vem do Windows 7, muita gente não conhece. Se eu tiver um pendrive em casa, eu posso plugar ele e dizer pro Windows o seguinte. Windows utiliza a memória do meu pendrive também como se fosse o extensor da minha memória RAM. Então, você vai perceber notadamente que os programas vão rodar mais rápido, tá bom? Como que eu faço isso, gente? Isso não é qualquer pendrive, tá? Tem uma especificação mínima de velocidade do pendrive. Se HD externo, gente, normalmente não funciona, tá? Tem que ser normalmente pendrive mesmo. É só alguns HDs externos que funcionam e depende muito da velocidade. Mas a maior parte deles funciona. Eu vou aqui, ó, em propriedades do pendrive, tá? Só que ele está fazendo... Ah, tá aqui. Read Boost, gente. Olha só, tem uma aba aqui do Read Boost. Tá? Quando eu clico nessa aba do Read Boost, ele fala, ó, acelere o sistema utilizando espaço disponível nesse dispositivo, tá? Bom, só que olha só o que mostra aqui pra mim. Esse dispositivo não pode ser usado pro Read Boost, mas quando ele está falando isso aqui, não é nem o pendrive. É a minha máquina, tá? O Read Boost não estabilitado porque esse computador é rápido bastante. E o Read Boost provavelmente não trará os benefícios. Por que que me aconteceu isso, gente? Porque eu estou usando aqui o Surface Pro da Microsoft, aquele tablet da Microsoft. Ele já tem 4 GB de RAM. Ele usa... Ele é um Core i3, né, de processador. E além disso, o HD ainda é SSD, memória SSD. Então, gente, quando a sua máquina tem memória SSD, ainda mais com memória RAM alta, então ele nem permite você ativar o Read Boost, tá? Mas numa outra máquina, você vai ver a opção aqui de ativar, você dá OK. Você vai ver que ele vai gerar dentro do seu pendrive um arquivo de memória, tá? Temporária. Você pode continuar usando o seu pendrive normalmente, tá? Pra gravar outras coisas, tá? Desde que não extrapole o tamanho da memória usada no pendrive, que você também escolhe. Beleza, gente? O que mais? Falei de hotspot. Hotspot. É um assunto que eu resolvi colocar na pauta, porque muita gente me pergunta também, apesar de ser um procedimento um pouco comum hoje, você querer criar um hotspot. Por exemplo, eu pegar aqui meu notebook, esse que eu estou usando agora, neste momento. Ele está conectado na internet, ok? E, por exemplo, eu tenho outras pessoas com outros laptops aqui em casa, que querem usar essa minha conexão. E essa minha conexão, eu não tenho roteador. Não tenho nada, eu estou com a conexão de rede plugada aqui, direto na máquina. Como é que eu faço? Eu faço o meu laptop virar um roteador. Basicamente isso. E funciona, tá, gente? Aí você pode conectar celular, pode conectar laptop, tudo usando a conexão do notebook que eu estou usando. Claro que se você desligar o notebook, você perde a conexão de todo mundo. Bom, como que eu faço isso, gente? Eu tenho uma colinha aqui, porque não existe, apesar de isso ser possível no Windows, não existe ainda um software pronto no Windows, um aplicativo nativo do Windows que faça isso. Eu vou ter que fazer via prompt de comando. Então, os comandos são esses aqui, gente. Primeiramente, eu vou usar o netsh, tá? Deixa eu abrir o prompt de comando, gente, tem que ser em modo administrador. Vou colar aqui, ó. Tá lá. Deixa eu maximizar um pouquinho pra vocês. O que ele está mostrando aqui, gente? Netsh, WLAN, tá vendo? Set, Roast, Network, Mode, Allow, ou seja, eu estou permitindo que esse notebook vire um roteador. SSID, TST. O que eu estou dizendo? Eu estou criando o nome da minha conexão. É o nome que as pessoas vão visualizar nos seus aparelhos, tá? Do Wi-Fi, na hora que eles forem buscar o Wi-Fi. E o que? Que está como senha 123. É a senha do Wi-Fi, basicamente. Então, as pessoas vão ter que digitar a senha 123 pra poder conectar. Quando eu dar um Enter aqui, o que ele fala? O modo de rede hospedado foi definido como permitir. Beleza, rede hospedada, ok. Porém, quando eu faço isso, eu só configurei a rede. Eu não dei o Start ainda nela. Então, eu tenho que dar um netsh. Tá aqui minha outra colinha. Vejam só, pra vocês verem. Verem, estou usando o Zoom It aqui pra fazer uma lupa. Netshwlan, Start, Wall Street Network. Se eu der o Enter agora, olha lá. Rede hospedada foi iniciada, tá gente? Bom, quando iniciou, as pessoas já vão visualizar a rede, tá? E olha que bacana, eu consigo ver quem está conectado aqui. Então, vamos lá. Não deveria ter ninguém neste momento, certo? Então, eu vou dar aqui, Netshwlan, Show, Post Network. Olha lá, número de clientes, zero. Estão vendo aqui, deixa eu abrir pra vocês. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Tá vendo? Número de clientes, zero. Então, eu vou chamar agora a minha assistente pessoal aqui, a minha esposa, que está próxima de mim aqui. E com o celular dela, ela vai conectar. Vai lá, busca redes teste. E a senha é senha 123. Não deixa ninguém ver pra ninguém conectar. Tá conectando. Conectou. Beleza. Vamos ver se funcionou mesmo. Opa, olha lá. O que eu fiz? Dei o Netshow de novo. Número de clientes conectados agora, um. Então, eu estou vendo aí que tem uma pessoa conectada, assim, pra duas, três, quatro pessoas, enfim, vai aparecer aí pra mim. Tá? Beleza. Não quero mais ver a minha esposa usando a minha internet. Não vai mais usar. O que eu vou fazer? Eu vou derrubar ela. Netshwlan, stop. Pronto. A rede hospedada parou. Olha só. Quando eu faço isso aqui. Quando eu faço esse comando, eu não tenho mais internet. Já caiu. A internet aqui do celular dela. Ok, gente? Bom, preciso decorar todos esses comandos? Gente, tem um negócio mais bacana aqui. Apesar de não ter nativo no Windows. Vocês conhecem o site do CodePlex? CodePlex é um site da internet. Eu tenho algumas aplicações ponto net aí. Vários desenvolvedores, tá? Que disponibilizam aí algumas aplicações que facilitam o uso do Windows. Uma delas é o Virtual Router. Que faz tudo isso que eu falei pra vocês de uma forma muito melhor visualmente gráfico, tá? Então, eu posso baixar aqui, fazer o download tranquilamente, free, tá, gente? E eu vou entrar aqui pra vocês verem, ó. Virtual Router Manager. É esse cara aqui, tá? Depois que eu instalo. Vou abrir ele pra vocês verem, ó. Olha lá. Que bacana. Como eu já configurei uma vez, ele já deixa armazenado o meu SSID Test 100123, tá? Eu posso dar o Start Virtual Router. Ele cria a conexão pra mim. E aqui embaixo, gente, eu vejo exatamente as pessoas que estão conectadas. Bem legal, né? Então, vale mais a pena do que eu fazer os comandos, tá? O comando é bom pra quem curte aí o antigo DOS, né? Pra época aí de pronto de comando. Vamos ver como é que tá a nossa criptografia aqui. Vamos ver como é que tá a nossa criptografia aqui. Tá, tá 71% concluída. Tá indo, vai dar tempo de a gente ver, gente. Beleza, o que mais eu queria falar pra vocês? Ah, do obter temas online. Então, gente, quando eu vou aqui no Windows, né? Lá no personalizar, botão direito na área de trabalho, personalizar. Se vocês olharem, o Windows 8, ele já não tem mais aquele monte de temas que vinha no Windows 7. Já previamente instalado. Você só tem um tema aqui chamado sincronizado, tema não salvo. Aqui tem o Indian, o Use Life, mas foi eu que baixei, tá? Mas geralmente só tem esses dois. E esses temas bem básicos aqui, né? Windows, linha de cores, flores, aquele preto em alto contraste. Eu nunca vi alguém que use isso aqui, né? Quando vocês conhecerem alguém que usa isso, por favor, mande um e-mail pra mim. Gostaria até de publicar no meu site a pessoa que usa o Windows numa situação dessa. Se vocês colocarem, tem que ter um gosto muito ruim. Aí vejam aqui, gente. Tem um botão, um link, obter, mais temas online. Muita gente não vê esse link e fica buscando na internet temas de terceiro. Gente, tem o site do Windows aqui, o Microsoft.com, ele já carregou. Olha a infinidade de temas que eu tenho, tá? Muitos temas de natureza. Tenho aqui do lado esquerdo, escolha jogos. Quem gosta de jogos, ó, vou lá. Olha o Age of Empires. Tenho Angry Birds. Tem a área aqui de automóveis. Tá? Enfim. Clico em cima de um deles. E é bem simples, gente. Não necessita fazer absolutamente nada. Olha aqui, ó. Vou dar baixar tema. Eu dou direto o abrir, tá? O que que ele faz? Como esse arquivo é um arquivo tema já associado ao Windows, ó, pronto. Já tá instalado o tema. Não precisa nem fazer nada mais. Tá? Cadê o tema? Só que não apareceu aqui o tema, né? Será que tem algum problema? Deixa eu... Vou botar de novo aqui. Vou dar o primeiro salvar. Deixa eu abrir de novo. Abrir, descompactando. Ah, tá aqui, ó. Agora apareceu. Classic Sport Car. Tão vendo? Pronto, tá? O meu tema tá baixado. Bonitinho. Não precisa fazer nada. Tá? E aí eu posso encher. Temas à vontade. Não vou nem aplicar esse tema porque o Live Meeting tá desabilitado o papel de parede. Então vocês não vão enxergar, tá? Na verdade ele já habilitou o tema. Tá até habilitado. Ah, acredito que isso tá aparecendo aí pra vocês. Uma máquina aqui do lado pra exibição. Não tô vendo que tá aparecendo pra vocês. Não sei que estaria desativado. Beleza. Pronto, tá? A prova aí. Gente, falei do Windows Media Center, né? Pra quem não lembra do Windows Media Center. O que é o Windows Media Center? Eu vou digitar aqui no meu menu iniciar. Windows Media Center. Beleza. O Windows Media Center foi uma proposta da Microsoft de criar um centralizador multimídia, né? Com imagens, vídeos, você visualizar filmes, colocar DVD, assistir, criar seus álbuns, né? Muitos notebooks, inclusive, vieram com... Eu tenho notebook meu da HP, que na época que saiu do Windows Media Center, ele veio até com controle remoto. Pra poder aumentar som, aumentar volume, né? Deixa eu restaurar a tela aqui, que eu acho que não tá aparecendo pra vocês. Tava em full screen. Então, basicamente isso, né, gente? Ele é mais aprimorado que o Windows Media Player, né? Você tem bibliotecas de músicas, enfim... Músicas que estão na sua máquina, músicas que você pode pesquisar, né? É bem bacana. Tá vendo? Tem vídeos. Põe pra exibir um vídeo, ele mostra como se estivesse realmente numa televisão, né? Enfim, esse aqui é o... É o... É o... Media Center. Coloquei pra exibir o vídeo, tá passando pra vocês. Vou ficar bem lento. Posso pausar. Beleza. Só que, a pergunta é... O Windows Media Center, ele já vem no Windows 8? A resposta é não. No... No Windows 7, Na versão Pro, você tinha a opção de você já ter o Media Center instalado, né? Ó, a minha criptografia lá concluiu, gente. Vou até fechar aqui, pra depois a gente voltar nesse assunto. Windows Media Center no Windows 8 é uma opção de você adicionar recurso, tá? É o seguinte, eu tô aqui no meu menu iniciar, eu digito aqui, por exemplo, adicionar. Vocês vão ver, ó, podem testar no Windows de vocês, que vocês tem isso aqui, ó. Adicionar recursos ao Windows 8.1. Isso aqui é uma opção que a Microsoft criou, pra que ela colocasse um plus aí, né? Então, imagine que ela lança um pacotinho novo, de alguma coisa opcional aí, pro Windows, né? Pra você comprar, né? Instalar, que faça parte do Windows, né? Então, ela criou essa opção aí, de adicionar recursos ao Windows 8.1. Como o meu eu já fiz isso, não vai aparecer nada lá na tela, mas vou mostrar pra vocês como que é exibido. Deixa eu mostrar aqui na apresentação. Pra ficar visual. Quando eu clico lá em adicionar recurso ao Windows 8, é essa tela que aparece aí, ó, que vocês estão vendo, tá? Como você deseja começar, né? Se eu quero comprar uma chave de produto, eu clico aqui online, ou se eu já tenho uma chave de produto, né? Eu tenho que clicar no quero comprar uma chave de produto. E aí ele vai exibir, olha só, segunda tela é Windows 8.1 Media Center Pack. No caso, atualmente, tá por R$32, tá vendo? Se você der o escolher aí, ele vai baixar, vai pedir seu dado de pagamento, então o Windows Media Center passou a ser cobrado, gente. Antes ele era free, não é mais. Quando a Microsoft acabou de lançar o Windows 8, não 8.1, 8 mesmo, quando foi aquela novidade. O primeiro mês foi gratuito, gente. Eu peguei na época também o Media Center, estava gratuito. Você ganha um número de série, um número serial, tá? Que quando você instala o Windows, gente, ele muda a versão, tá? Ele passa a ser o Windows 8.1 com o Media Center, tá? Por isso que você ganha um serial novo. Então, não é simplesmente adicionar um recurso. Eu adicionei um recurso e eu mudei o serial do meu Windows. Ele passa a ser um Windows 8.1 mais completo. Prova disso é o seguinte, eu vou lá na minha área de trabalho e vou lá nas propriedades do meu computador. para vocês verem o que eu estou falando. Então, direito. Propriedades. Vejam só. Windows 8.1 Pro com o Media Center, tá vendo? Se vocês olharem o Windows 8.1 normal, não vai estar isso aí, não vai estar escrito com o Media Center. Só vai estar se você utilizar o serial. O bacana disso, gente, é que quando eu precisar instalar de novo, o Windows eu já posso colocar essa chave de produto e ele passa a ser uma versão com o Media Center, tá? Se eu já tiver a chave, eu vou lá no adicionar recursos e já coloco minha chave e ativo o Windows, tá? Beleza? É isso aí. Deixa eu voltar a apresentação. Outras dicas aqui para o dia a dia, né? Executar com outro usuário, enviar para com mais opções, ferramenta de captura e snipping tool, notas autoadhesivas, assistência remota do Windows, tá? Deixa eu já mostrar o outro para a gente fazer tudo de uma vez só. Diário do Windows, esse journal, tá? É uma coisa antiga, que trouxe mais por curiosidade, gerencialmente de cores, dá para você mexer na sua tela. Algumas opções. Narrador aí, que era utilizado para pessoas que têm deficiência visual. É interessante vocês saberem para pelo menos conhecer. É bacana, já está em português, tá? E a lupa do Windows, né? Que muita gente não usa. Ou o Zoom It, que é o que eu estou usando e que eu acho melhor. Esse é o último slide, tá? Só para vocês não estarem se perguntando até onde eu vou. Se bem que a gente já acertou com o Eduardo aí, que hoje é pelo menos até as duas da manhã. Teve alguns aí que já avisaram que pode ir até as cinco. Então, o tempo está livre. Acerto, Eduardo? Ferramenta de captura, né? Que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, o pessoal fica baixando aí software de terceiro, fica para poder, por exemplo, dar um print screen de um pedaço da tela, né? Que é tudo... Estou fazendo um documento lá no Word, quero mostrar, dar um print screen só de um pedaço e fica baixando aquele software, né? Sendo que o Windows, ele já tem um negócio chamado ferramenta de captura. Está aqui, ó. Agitei, cliquei, olha só. Vou dar aqui novo. Vou selecionar, por exemplo, só essa parte aqui. Olha que bacana. Soltei, gente. Ele me mostra o resultado da captura. Está aqui, ó. E bacana, eu tenho até um marca-texto. Se eu quiser, ó. Viu só. Tenho também uma canetinha. Posso usar aqui, ó. se eu quiser. Aí eu faço só isso aqui, ó. Dou um copiar. Vou lá no meu Word. Vou abrir o Word aqui para vocês. Vou lá no meu documento do Word. E vou colar. Está aí. Fácil, né? Para que eu preciso baixar um software para isso? Me falem. Me falem. O que eu faço, gente? Na minha máquina pessoal, no meu notebook, no meu PC, em todas as máquinas que eu tenho, eu faço isso e já incentivei outros amigos a fazerem. Vejam só que eu já estou com a ferramenta de captura aqui na barra de tarefas, né? Dá o botão direito, gente. Fixar este programa na barra de tarefas. Pronto. Deixa ele aí, porque fica rápido, fácil. Na hora que você fechar, ó, a ferramenta de captura, põe essa opção de não mostrar a mensagem. Tá? Não vou salvar. E pronto, ó. Quer ver? Vou fazer uma outra captura aqui agora bem rápida. Fiquem vendo, ó. Estou aqui na área de trabalho. Cliquei. Novo. Vou pegar a minha lixeira. Pronto. Dou um copiar aqui nele. Fecho. Word. Colei. A lixeira lá. Tá? Então, gente, não percam tempo baixando softwares, sendo que o Windows 8 já tem tudo pronto. Lembrando, gente, uma coisa que já vem no Windows também, todo mundo me pergunta. Antivírus. Não precisa baixar antivírus desde que você está usando a máquina apenas para o doméstico ou alguma coisa assim, gente, não é necessário. Tá? Claro, tem concorrência. Se você gosta de McCaff, gosta de Norton, faça o que quiser. Mas, lembre-se que quando você instala o Windows, ele já vem com antivírus inclusive ligado, tá? Que é o Windows Defender. O Windows Defender, na época do Windows 7, ele não era um antivírus. Agora, ele realmente é um antivírus. Ele não é só mais um spyware, tá? Então, deixando isso aqui a proteção real ativada, tá tudo tranquilo. Beleza? E ele é rápido. Eu gosto dele por causa disso. O que mais? Falei para vocês das notas autoadesivas. Vamos passar aqui rapidamente, ó, para correr um pouquinho. Digito notas, olha só, não é só bloco de notas que o Windows tem. Vocês já observaram que eu tenho essas notas autoadesivas? Olha só, quero fazer uma notação lá, né? Por exemplo, marcar médico. Tá aqui. Quero fazer um outro post-it. Isso aqui é o famoso post-it, né? Vem aqui, agendar, reunião. Bom, aí você faz seus post-its do jeito que você quiser e depois exclui. Tá? Só uma dica aí para vocês. O que mais? Falei do executar com outro usuário. Gente, não sei se vocês já tiveram essa dificuldade de quando você está logado com um usuário que é apenas convidado na máquina. Ele não é administrador. E aí você tem que, por exemplo, instalar um programa, executar um setup e você não vai conseguir porque o seu usuário não é administrador. Você tem que deslogar, entrar com o seu usuário administrador local e aí sim fazer a instalação. Isso geralmente acontece quando o pessoal está em empresa, em casa, geralmente é difícil. Mas imagine que você a situação é o seguinte, você tem um computador na sua casa, você e sua esposa usa. E aí você fala o seguinte, o meu usuário é administrador e a minha esposa não é. Que não quero que ela instale, por exemplo, alguns programas, então eu quero que ela sempre me chame para poder instalar. E aí ela inventa, por exemplo, de instalar um aplicativo lá de receita. Mulher adora fazer receita e tal. E a gente sempre desconfia, será que é confiável, baixou num site qualquer, então ela vai tentar instalar, dá erro. E vai me chamar, oh, idevar, vai lá, instala para mim. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, eu não vou precisar deslogar. Vou pegar aqui um executável qualquer, gente, é só para mostrar, não vou nem iniciar a instalação nenhuma. Vou pegar um, sei lá, esse aplicativo do Windows aqui, helpganner.exe. Se eu der o botão esquerdo ou direito do mouse, tem a opção aqui de executar como administrador, mas eu só consigo fazer isso se o meu usuário aqui for administrador. Se eu for administrador, eu quero executar com outro usuário da máquina. Eu segurei o shift e cliquei com o botão direito. Olha só, executar como usuário diferente. Na hora que eu faço isso, ele vai me abrir uma tela pedindo o nome do meu usuário e minha senha. Então, isso aqui vale para quando você quer executar a ação, você tem uma máquina com cinco contas. Por algum motivo, você quer executar aquele programa com outra conta. É só você fazer isso. Segura o shift, botão direito e tem mais coisa aqui. Quando eu dou o botão direito e dou enviar para, você já conhece essas opções. Destinatário de e-mail, posso mandar o arquivo por e-mail, destinatário de fax, ninguém usa mais, documentos, beleza. Tem um enviar para mais escondido. Eu vou de novo, shift, opa, e botão direito. Enviar para, olha só o que aconteceu. Apareceu muito mais coisas, ou seja, essas coisas que eu estou falando na verdade são pastas, então aparece minha pasta de downloads, favoritos, links, músicas. Gente, isso aqui parece que não mais ajuda bastante. Por exemplo, você tem MP3, você quer jogar na pasta de música, você não precisa nem ficar procurando a pasta de música, botão direito no MP3, com shift, ligado, e já manda direto. Falei lá do diário do Windows, o que é esse diário do Windows? Vou digitar diário, Estou correndo aqui falando rápido, nem vendo perguntas se alguém tiver, daqui a pouquinho a gente fala e responde. Olha só, diário do Windows, não sei se alguém já viu isso. É um negócio escondido, já é nativo, não é novo, mas para que serve? Se você tem um dispositivo touch, hoje em dia você pode usar o OneNote, que também é muito conhecido. Mas você também tem o diário do Windows, muita gente antigamente usava isso. Ele parece um caderno mesmo, então posso vir aqui e escrever normalmente. Estou escrevendo aqui usando a caneta do Surface. Viram que a letra está ficando perfeita? Escrever em tela não é comigo. Então eu posso usar para rascunho e uma infinidade de coisas. posso salvar. O formato de arquivo é diferente, é um arquivo que só o diário do Windows reconhece. Também chamado de Journal, então é JNT essa sigla. Tá bom? Bem bacana também, não vou salvar. Lembrando que eu tenho o famoso OneNote, que é muito melhor, né gente? Eu vou abrir aqui para vocês verem. OneNote é uma app aí do Windows que você pode usar. Além de ela ser melhor, ela ainda salva na nuvem, coisa que o Journal faz, só que você tem que ir lá salvar, no salvar como, vai na sua pasta do OneDrive, que é o antigo SkyDrive. esse aqui não, o OneNote já fica conectado direto. Qualquer alteração que eu faço, ele já está salvando. Além de ele ter outras opções aqui, dá para você fazer uma lista de compras, voo, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas vocês podem explorar. Tá? Beleza? O que mais? Falei do narrador, deixa eu abrir rapidinho o narrador aqui para vocês, só digitar narrador e... Não sei se vocês estão ouvindo a voz aí, mas está narrando em português. Tá? Se não estiverem ouvindo, desculpem, mas talvez seja algum problema no Live Meet. Então, o narrador ele vai mostrando tudo o que você está fazendo, por exemplo, eu abri o meu bloco de notas. Ele começa a ler os textos que eu seleciono, né? Então, se eu selecionar aqui a palavra, olha lá, está lendo o BitLocker, se eu clicar no menu arquivo, ali no menu arquivo, ele está lendo aqui, ó, abrir, novo, enfim, todas as ações que um deficiente físico faça, um deficiente visual, desculpem, um deficiente visual, né, tenha, ele pode utilizar o narrator aí para poder ouvir tudo o que ele está fazendo, tá? Claro que tem softwares com mais opções, mas o narrator ele já ajuda para caramba, ainda mais que está em português, tá? bem legal, vocês darem uma testada aí, depois vocês vêm, quero sair, vou lá no narrator, pronto, saindo no modo narrador, e já saiu. Falei do gerenciamento de cores, o que é esse gerenciamento de cores, gente? O Windows ele tem um assistente, eu posso digitar aqui, color, CPL, olha lá, ou escrever gerenciamento de cores, para quem não gosta de escrever desse jeito, e aí eu tenho essa janela que ele abre aqui, e tem algumas opções, tá? Vou direto no avançado, ele mostra para vocês aí algumas opções de cores, tá? Por exemplo, o brilho, o contraste, como que você quer regular tudo isso, se de repente o seu monitor não está exibindo muito bem. Veja que tem a opção de calibrar vídeo, olha que interessante. Eu vou aqui, calibro o meu vídeo, ele dá uma mensagem, dou avançar, ele fala algumas coisas, vamos passar, olha que legal, ele já dá um exemplo para você, na próxima imagem que ele exibir, se o seu vídeo estiver bom, o grama estiver bom, tem que estar nessa imagem do meio, eu vou dar avançar, olha só, aí eu posso vir aqui e regular a minha tela, tá? Para vocês, talvez não esteja aparecendo nada e não vai aparecer mesmo porque está afetando a minha tela e não a de vocês, tá certo? Dou avançar, olha, ele fala para ajustar o brilho, veja só que ele mostra imagens, está vendo? Qual que é o brilho bom, qual que é muito claro, aí ele mostra uma imagem a seguir, eu tenho que visualizar se o X daquela imagem ele está próximo do preto ou não, enfim, estou correndo aqui só para vocês verem que tem coisas no Windows que a gente muitas vezes desconhece, contraste, tá bom? Regulagem de contraste, tons de cinza, não é o livro, tá? Tons de cinza, enfim, aí depois no final você vê se você quer ficar com a calibração anterior ou a atual, tá? Claro que esse monitor também tem que ter a opção de brilho, né? Também você pode usar se tiver, sem nenhum problema. Deixa eu fechar aqui. E o último que eu quero mostrar para vocês é a assistência remota do Windows, gente. Isso aqui é bem bacana, tá? Vocês já ouviram falar disso aqui, ó? Vamos fazer de outra forma agora. Vou aqui no executar e digito MSRA. Dou Enter. Eu caí na assistência do Windows, assistência remota do Windows, tá? O que é assistência remota do Windows, gente? Eu posso ajudar alguém. Suponha que você tem lá aquele seu cunhadinho que está lá no interior, né? eu tenho um, sei como é que funciona, né? Quando você trabalha com informática, todo mundo acha que você sabe de tudo, né? Não sei se vocês já passaram por essa experiência. Não interessa se você trabalha na área de projetos, se você trabalha com desenvolvimento de sistema, você é o cara da informática, então você tem que saber qualquer coisa relativa à software de computador, ou hardware, impressora, você tem que saber abrir uma impressora, saber abrir um computador, mexer, enfim, tudo, né? Então, tá lá o seu cunhado, ele pega e te chama, puxa, eu tô aqui longe, preciso de uma ajuda, não consigo fazer por telefone, eu queria que você mexesse aqui na minha máquina, aí tem gente que vai lá e fica instalando software de terceiro, né? Pessoal, não precisa, tem nativo aqui no Windows, olha só. Primeira coisa, eu falo, eu quero convidar alguém confiável para ajudar ou ajudar alguém que me convidou, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar alguém para ajudá-lo, tá? Olha só que interessante, eu posso clicar aqui no convidar alguém para ajudá-lo, né? Se eu clicar aqui, ele me pergunta se eu quero usar uma conexão fácil, que ele me dá uma senha para poder utilizar, Deixa eu mostrar para vocês, apareceu uma senha, estão vendo? essa senha é a senha que eu tenho que informar para o meu cunhado lá. No caso, eu estou fazendo um teste aqui, minha assistente está me ajudando de novo, né? Ela vai digitar essa senha, clica aqui no convidar, não convidar não, ajudar alguém convidou você. Deixa eu clicar aqui, gente, só para... e fechou até um pouquinho, gente, está abrindo aqui para vocês verem como é que funciona para poder enxergar a máquina dela. vamos lá. Eu vou fazer o processo inverso Lá na máquina dela Acabou entrando no convidar para ajudar Então assim apareceu lá Vou clicar no ajudar alguém que convidou você Podem ver que já aparece Como a gente está na mesma rede Usuários que estiverem na rede Já vão aparecer aqui Então no caso eu posso até clicar direto No usuário dela Que já vai me ajudar Mas eu posso clicar aqui em ajude uma nova pessoa Usar conexão fácil Que é aquilo que eu mostrei para vocês E olha só Aí pede a senha Num caso sou eu que vou digitar a senha agora Que apareceu para ela Então no caso vai ser o contrário A pessoa que vai te falar a senha Z P6 X 7 SR Off Vou dar um ok Vamos aguardar Se tudo funcionar Se tudo funcionar Tentativa de conexão Opa Está dando algum sinal de vida Agora na tela dela está aparecendo Se ela quer aceitar a minha conexão Colocou aqui sim E olha só gente Eu estou enxergando A máquina dela aqui Tá? Eu posso solicitar controle Da máquina E agora Eu já estou mexendo na máquina dela Beleza? Então só para vocês visualizarem Eu estou na minha máquina E Estou utilizando a máquina dela Beleza? Vou fechar Não dá para mostrar detalhadamente Gente Senão o tempo vai voar Dá para passar um pouco Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa funcionalidade Gente Basicamente isso Deixa eu voltar lá para a apresentação Se a gente for ficar falando aqui De recursos Do Windows A gente tem muito mais coisa Para ver Só faltou aí a lupa A lupa gente Quando você digita lupa No próprio Windows Você carrega Aquela lupinha Você pode aumentar Diminuir Ou você pode baixar o Zoom It O Zoom It É um software da CIS Internals A CIS Internals É da própria Microsoft Por isso que eu estou recomendando Esse software que eu usei aqui Quando eu dei aquele zoom para vocês No ponto de comando É o Zoom It Tá? Aqui gente Último slide então Se vocês tiverem alguma dúvida Não esqueçam Que vocês podem me contatar Edvar.je.robot.mei.com O meu site também Tá? Deixa eu ver se tem perguntas aqui E o que dá para a gente responder Se eu não souber Ou se não der tempo Prometo que eu envio por e-mail Ou peço para vocês enviarem o e-mail Deixa eu ver aqui O Caleb Tava dando a opção aqui Do... É um comentário Que ele está ajudando aqui De fazer o MSRA É... Vou fechar a pergunta aqui Barra Offerra Ele está falando aqui Se você digitar O MSRA Barra O F F E R R A Ele abre O assistente aí Direto com o endereço de IP Se ele pergunta o nome do computador Ou o endereço de IP Você digita E a outra forma de você conectar Valeu a dica aí Do Caleb Está contribuindo Na... Na participação aí O Flávio Está mandando uma pergunta aqui Qual o comando para abrir assistência remota? É... É... Flávio É... MSRA Tá? Deixa eu colocar aqui no painelzinho Para vocês... Para vocês verem Dá para compartilhar aqui Página de texto Olha É isso aqui gente Olha Aparecendo aí para vocês Se você colocar só MSRA Você abre assistência remota Se você colocar Barra Off E R R A Que é o que o... A dica que o Caleb fez Ele abre já Uma opção de você digitar O IP da pessoa Ou o nome do computador Tá? Então respondendo aí o Flávio E o Eduardo Está me perguntando também Queria saber do script de busca Como eu faço para removê-lo Ótima pergunta Ótima pergunta né? A gente criou a busca federada E ficou lá né? Ficou lá Como que eu removo ela? Vamos lá na área de trabalho Rapidinha? Marcelo aqui Está dizendo que a apresentação Ficou muito boa Valeu Marcelo aí Pelo comentário Vocês que nos ajudam aqui também Tá? Vocês podem Sempre dar dicas também Sugestões Estamos abertos A melhorias Gente Olha só então Estou lá no Windows Explorer E eu tenho Os conectores Google Deviante Art Como que eu removo daqui? Simples Vou aqui ó Pesquisas Olha lá Aqui em pesquisas Eu tenho Os que eu criei Bing Devante Art E Google Vou remover as três Delete Pronto Cuidado para não remover Esses outros conectores de pesquisa Que tem aqui Que é do próprio Windows OneIndex InRT Não mexam nisso Que o Windows Também usa Alguns conectores internos Tá Eu removi Devar Mas aí Está aqui ainda Aqui gente É só o favorito Se eu venho aqui Removo O favorito Tá? Uma coisa Não tem a ver com outra Favorito é apenas o link Para a pesquisa Pronto Está removido Não tem mais a pesquisa Já era Bom Vou voltar lá Opa Cadê? Aqui Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta Para nós finalizarmos Gente Só isso de pergunta Gente Eu de mim Eu agradeço Agradeço a presença de vocês Muito mesmo Deixa eu colocar aqui Uma página Peço que vocês também Votem aí O que vocês acharam Do webcast Tá? Isso aqui é para a nossa própria melhoria O O Eduardo também Vai lançar aí uma pesquisa Acho que ele vai falar um pouquinho Para vocês Eduardo Você quer complementar alguma coisa Para a gente fechar? Como você falou Eu vou Eu vou enviar Uma pesquisa Para o e-mail De quem participou Provavelmente amanhã ou depois A gente vai fazer essa pesquisa E Agradecer a você Pela palestra apresentada Foi show de bola Muitos recursos bacanas Que o pessoal Não utiliza No dia a dia E a gente vai tentar fazer outros webcasts Referente a parte de cliente Obrigado Obrigado Eduardo Flávio Ferreira Que também está agradecendo Ótimo webcast Parabéns Muito obrigado a todos A minha parte Eu encerro aqui Foi um prazer estar com vocês E aguardo aí E-mails Visitas ao site E as próximas palestras Que estejamos juntos Valeu a todos Valeu também Eduardo Sena Por essa grande oportunidade De estar participando Do Quintas de TI Que para mim é sensacional E é uma forma aí De vocês estarem Aprendendo gente De forma gratuita Eu acho que hoje em dia É comunidade É um passando informação Para o outro E dessa forma Compartilhar Assim como nós fazemos também Procurem fazer isso Compartilhem informações Informação não é para se guardar É para se compartilhar Valeu mesmo aí Abraço a todos Ficaram com a gente Até agora Mais uma vez Obrigado ao Eduardo Pelo conteúdo apresentado As inscrições Para os próximos Quintas Já estão no nosso site Nosso portal Windows Study Group .com.br E essa gravação Já vai estar disponível Para vocês No nosso canal No Youtube Youtube www.youtube.com.br Aqui em Transat Para mais uma vez Obrigado E até a próxima Voltão E aí .com.br 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 .com.br